Estudos apontaram que ele podia chegar de 18 a 20 metros de comprimento e pesar até 50 toneladas, dotado de 40 dentes gigantes, alguns de até 36 centímetros cada. Com uma boca enorme do tamanho de uma casa, sua cabeça possuía 3 metros e sua mandíbula podia empreender uma pressão de 10 toneladas na mordida. Com um cérebro relativamente grande, se comparado ao seu tamanho, o que o tornava um animal mais inteligente e com maior raciocínio na hora da caçada, ele era um terror dos mares que viviam entre 9 a 10 milhões de anos atrás. Hoje apresentamos Leviathan, o terror que habitou os mares do globo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha aí. Não é novidade para ninguém que o maior terror dos sete mares sempre foi descrito como sendo o Megalodon, com seus 20 ou 30 metros de comprimento e incríveis 60 toneladas de peso, mas esses números sempre têm controvérsias. Sem falar nas inúmeras fileiras de dentes pontudas e serrilhados, que podiam chegar a 17 centímetros ou mais, um verdadeiro triturador ambulante dos mares. Sabe-se também que a força da mordida do Megalodon podia atingir de 17 mil aos quase 20 mil quilos de pressão, ou seja, quase 4 vezes mais forte que a mordida do Tiranossauro Rex, que era de 6 toneladas. Enfim, com tantos atributos, números assustadores e incríveis, o Megalodon reinou absoluto por milhões de anos nos oceanos do mundo todo, até que surgiu o seu concorrente direto, o Leviathan, uma espécie de cachalote gigante e monstruoso. É isso mesmo, o tão temível Leviathan que se equiparava ao seu rival Megalodon em ferocidade e números assustadores. Tendo ambos vivido no período mioceno, aliás, o Leviathan teria percorrido e dividido o reinado dos mares junto ao seu rival por pelo menos 1 milhão de anos. Dava para ter bastante treta entre os dois, comentem aí. E como eu havia dito antes, o Leviathan era um animal gigante e assustador, porém seus métodos de caça eram bem diferentes do Megalodon. Estudos afirmam que ele usava o raciocínio durante a caçada. Enquanto o Megalodon abocanhava suas presas, o Leviathan, que era parecido com uma cachalote gigante, realizava manobras dando cabeçadas com uma espécie de ariete, ceifando e minando a resistência de sua presa até conquistar seus objetivos. O miserável é um cheio! Caso houvesse um confronto direto entre o Megalodon e o Leviathan, eu acho que o seu rival, o Megalodon, na maioria das vezes levaria melhor. Cientistas, ao realizar o estudo, disseram que o Megalodon teria 70% de vantagem nos confrontos. O que vocês acham? O nome Leviathan, na verdade, é Leviathan Melvilley, pois já existe outro animal com o nome de Leviathan. Em resumo, uma coisa é fato. Se qualquer um desses dois monstros estivessem vivos nos oceanos, teríamos que pensar bem antes de sair navegando por aí em qualquer barco. Você vai morrer! É, família, em se tratando de força ou de dentes grandes, até o Tiranossauro Rex ficaria com inveja do Leviathan, que tinham dentes do tamanho de uma garrafa de vinho. Nadar em alto mar, então, estaria fora de questão. Vale lembrar que pelo menos o Megalodon já foi visto por aí. Será verdade? Bom, eu acredito. E vocês? Deixem nos comentários abaixo. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí